Olá, rapazes, como é que vocês estão? Espero que sejam bem. Vamos agora a mais um episódio de Mioh 2. E nesse episódio vamos ter que desbravar uma floresta. E é um território que acabamos perdendo, mas vamos ter que recuperar um novo aliado inusitado e um inimigo rápido. Mas, será que é inimigo mesmo? Bem, é o que nós vamos ver. Então, antes de mais nada, vamos ao nosso pequeno ritual. Prepara uma bebida e um petisco, chama os amigos e bora se divertir. Olá, Lucas. A recompensa. Olha a recompensa. Qual? Canhão de mão. Uia, canhão de mão. Você vai adorar. É aquela canhão que faz tuque. Ah, eu também gosto. Ela tem poucas balas, velho. Você entendeu o quão problemática ela é. Eita, Sunomata. Importante poder estratégico ao longo das fronteiras de O. Que grito foi esse? Deu, hein? Nossa. Lugar bonito. A cordão, a cordão, a cordão está pescando. A cordão está pescando. Que coisa mais fofa. Já valeu. Eita, Préola. Acordamos. Eita, Préola. Também é um meio, Ok? Será? Sunomata Então... Nossa Eu não acredito que você paga Meu Deus do céu Eu não tô acreditando nisso Que você caiu Me reanima logo antes que eu acabe a barra Ah, é mesmo Cai... Ah, acabou a barra Que esmerda Eu não tô acreditando nisso Ah, tá muito linda essa água Olha essa água Nossa É bonita Mas essa água é muito mais bonita Tipo, esse mapa Ele tem uma coloração muito bonita Já vamos ter Vai falar com o cara aqui, não? Ué, ah Oi, tio Oi, tio Beleza Nossa Agora que eu vi A minha... Como fala? As minhas... Os meus punhos Eles tem um negocinho de té de aranha balançando Que da hora Eles são tipo uma aranha Meus punhos Cabeça de uma aranha Eu gosto de mapa assim, colorido Com bastante verde e coisa E bastante água Então vamos lá Eita que já tem uns bichos ruins já Isso é que eu não entendo Se a gente tava no meio de um monte de gente Amizade Por que que agora Tamo num mapa Todo cheio de inimigo A gente não colocou lugar nenhum Ai 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 Oi Que isso? Ah, pensei que você tinha um inimigo ali O que? Que arma? O túmulo? Não Ah, sei lá Beleza Prontinho Gente, eu amo isso Eu falo, acho que mais uma vez Você me manda pra aquele lugar Ok Cadê? Ah Tem coisa na cor Que coisa aqui A gente tem que ir por onde? Por ali? Ah Vixe É um grandão Já tá percebendo É Nossa Ele deu um Caraca Bruto 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 Eita Tem mais um ali embaixo Ah Agora sim Hum Um pássaro Um pássaro? Como assim um pássaro? Ah Um tango Ih, peguei a base Descreditando Aí Eu peguei umas coisas aqui Depois eu vejo o que que é Que coisa linda Que coisa linda Caralho Ah Tipo aquele coisinho lá Que a gente pegou na missão Esse caminho aqui Esse caminho aqui é Reniokai, cara Hum E tem um Um bicho aqui A gente não tem mais caminho Pra lá Agora é só pra cá Tem do outro lado Tem do outro lado? Então Então Vamos ver Onde tem Kodama Eu acho que tem uma Kodama Não é Kodama Esse bichinho Atra de cedo Ah Opa Tem um Reniokai Tá Tá A Mandíbula deformada Eita É o grandão Ai Nossa Socorro Nossa Cuidado Que ele tá rolando Nossa Muito dano Puta que pariu Misericórdia Pegou a essência dele Pegou a essência? Kodama Ah Kodama Onde tu Kodama? Oi Tchau Kocô Agora apareceu Estou de bem com a vida Tenho muitos amigos Oh Que fofa Agora tá aparecendo O que eles falam Sim Já tá aparecendo Já há algum tempo Acho que a gente já pegou Tanta Kodama Que agora dá pra entender O que elas tão falando Ou elas tão falando A nossa língua O Zio Máscara de demônia Oh demônia Opa Oi Ai Paralisante Paralisante Vagabunda Ok Curou Feche a comporta Tá bom Nossa Foi toda água Liberou tudo, liberou geral Tem item caindo aqui embaixo Tem o município da guerra Ui Capôs o barqueiro Ixi Ai Vaca Nossa Pronto Prateei Caramba, ela tá muito dano Mano, essas cobras não fica mais fácil de matar Pelo contrário, parece que é o mais difícil Trevas nambam, braçadeira do barqueiro, Tadashi Tuplaseki Cadê espiritual Tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê-tchê Ah, meu Deus, que péssima notícia Ok Ah, ele vai vir com a gente Santuário Coroca Isso Isso nas costas dele é o que? É armadura ou é pedaço dele? É? É ali Ele parece ser mistura de humano com crocodilo Sim Santuário aqui? Eu não vou usar o santuário ainda Não, pelo enquanto eu também não Eu vou aproveitar o sermentrinho que ainda tem Vixe Tem um grandão ali Nossa, tem um cara atacando alguma coisa Uh Eu só tomei uma Chimbada Só tomei uma chimbada dele Foi pro lado Ah, tá Eita Estamos esperando pelo seu dano Ainda estamos esperando Tá achando ruim caminho? Hihihihihihihihi Tem outro caminho, não? Ali é Niocai Aqui tem descida Aqui sobe e desce Aqui onde eu tô Pronto Pronto Mais fácil Pô, que bosta Acabei de ganhar uma máscara que eu já tinha feita Que isso? Não sei Eu peguei um negócio no posto Aí eu ouvi isso Quer dizer, que posto? Poço É uma sudama É uma voz de uma sudama A gente tem aqui Nossa 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 Uihihihih Pronto Pronto Nossa Tem gente demais aqui Misericórdia Nossa Só do que eu falei Ele se sentiu ofendido Saiu Ah, tá você aproveitou o tempo? Não. Nem vi. Pior que eu nem vi que já tinha, já tá acabando de tempo, ó. Esse poder da cobra é muito forte, cara. Tô vendo. Mecha do mago hominho. E aí, ganhei um de lá. Máscara de demônia. A máscara que eu ganhei... Ah... Pera. Resistência aqui. Aniquilador. Ah, ela dá um pouquinho mais de tenacidade, mas é mais fraca. Tá. Mas é do mesmo conjunto. Não, é que eu forjei uma máscara que, tipo... Eu acabei de ganhar a máscara. Só que a diferença é que ela ficou mais fraca. É isso. Quarta remédio, quinze, dezessete, ábaco. Não, tá certo. Tá ok. Pronto, ó. Vamo. Eita. Eu vi um... Tá pra eu lá. Oi? Vamo? Cadê você? Ah, tem um Kodama aí. Onde? Será que eu tô indo? Vamos brincar. Vem até meu lar. Ó. Não dá. O Kodama é tudo de bom. O Kodama é tudo de bom. Mas eu tenho umas frechas. Eita, preula. Nossa. A porta abriu do outro lado. É um atalho. Nossa. No meio do chão tinha um buraco. Um buraco no meio do chão. No meio do chão tinha um buraco. Isso daqui é só os likes, né, meu filho? Pra que você subiu, cara? Porque tem que descer pra... Ah. Disfarça. Se abriu a coisinha. Vamo aí pra trás. Vamo aí pra trás aí. Tá. Vamo limpar aí esse ocai que tem aqui grande e... Pegar com a Kodama que tem ali. Tá. Meu Deus. O que é isso? Ai Pronto Resolvido Resolvida a questão Eu não sei o que eu vou te dar Vai, pega aí Vai me dar Pedra espiritual Há uma essência de Kodama Troca com Sudama Conquista Que legal Trabalhinho aqui Fique divertido Darei meu melhor Eu amo tanto Kodama Elas são tão fofinhas Eita Ah, agora que eu vi Era um atalho pra coisa pra trás O que é isso? Vela do evocador Item aí Ui Vela do evocador Eu acho que eu vou usar agora o... Como é que chama? O quê? Negócio, cara. O que é o negócio? Ah, o altar? Pode ser, porque a gente pegou a essência. Ah, mas o meu é só por conta de item, cara. Ah. Opa, purifiquei uma Kodama. E dá pra subir de nível. Eu vou aumentar um pouquinho a minha constituição. Agora eu quero ver se eu consigo aumentar a minha constituição pra... Vamos falar. Pra 15, mas dois níveis tá bom. Aí eu... Eu vou upar pura força. Vou arregaçar na força. Beleza. Ah, aliás. Habilidade. Magia Omnio. Talismã do Oasis. Talismã da Regeneração. Talismã do Oasis é um. Talismã da Regeneração é outro. Mas talismã da Regeneração sou só eu. Ah, então é o Oasis que você usa. Beleza. Eu preciso ver com calma. Eu nunca consigo... Eu nunca consigo... Decidir direito. As coisas... Ah, mas a gente não fez coisa ainda. Vou deixar acumular um pouquinho. Aliás, deixa eu fazer as coisas... Ah, eu esqueci. Nossa, eu tenho que diminuir um pouquinho. Um... Pera aí. Dois... Nossa. Eu não consigo. Ah. Depois também... Os Talismãs. Até o nível 3. Uhum. Você pega ali nível 1. Faz dois níveis. Pra cada nível... Já. Você consegue... Vai diminuir o custo. E aumenta o limite máximo. Socorro? Hum... É porque eu tô... Como fala? Porque eu só consigo pegar um... Talismã do Oasis. Mas tá bom. Tem custo de 1,5, né? Sim. Vem cá, louco. Você é um item aqui. Custa muito. Mas pelo menos já é alguma coisa útil. Deixa eu ter um pouquinho de dano de água. Aqui tem. Ah. Eu tenho um pouquinho de dano de água. Eu tenho um pouquinho de coisa. O veneno é independente. Cara, eu não uso o falismo da água mais, cara. Tô usando só o do Oasis. Eu acho que é por isso que também não tô upando. Imagina. Eu tô pensando em deixar o ninjutsu de veneno só. E upar ele. E... Opa. Tirar o da água e colocar mais do Oasis. Eu não sei. Ou só pelo outro lado que abre. Aê. Vamos na frente. E aí E aí Ai vaca E aí 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 Nossa E aí E aí Ainda bem, eu fiz besteira. Quero ver que esses negócios, que esse conjunto... Quero ver que depois que esse conjunto Nambam. Nossa, agora virou a proliferação desse negócio deformado. Ai! Ai! Nossa! Pronto. Você fez que pode, mas morreu. Tem um... O que é isso? Eu ouvi uma Kodama, eu tô ouvindo uma Kodama. Eu tô muito doidão. Ai! Nossa! Fudeu. Fudeu. Não escuto quando eu falar não, mano. Eu não escutei. Por que que você tá com 1.600 de vida? Ah, eu tava com 1.500 e pouco. Agora eu tô com 1.600. Eu upei. Ah, tá disfarça. Opa! Eu tô com 1.600. Ah... Opa, é uma essência, a minha que eu tinha peio calado, eu perdi, após a gente morrer. Puts. Bem, agora eu já sei. Tá pra eu, ó? . . . . 10 10 10 Pronto Pronto. Caraca, eu dei 760 de dano nele. Tem uma Kodama em algum lugar que eu tô ouvindo um... Ah não, é um gato. Eu tô ouvindo um gato em algum lugar. Vai lá. Vai lá. Oi? Aí. Essência de Umiboso. E mais essência de Mugina. Ah, não falei que eu tava ouvindo? Oi. Tchau, Cucu. Tchau, Cucu. Pare de xingar a pobreza. Eu tô falando carinhosamente. Nós estamos indo a bosta. Ah, meu Deus. Por quê? Pronto. Cacetei. E a tela de baixo. Caraca. Ah! Tá bom, não vou vim. Ah! Tá bom, não vou vim. Ah! Ah! Comecei o ataque. Cacetei. Tá bom, tô esperando. Cuidado. Vai ficar parado rápido. Ah! Vai ficar parado rápido. Vamos lá. Pronto. Matei. Matei. Umesu. Nássem. Tchau. Vai para trás. Caiu para trás? Vixe. Vamos lá. Pronto. Pronto. 喔. Porco. Mundo. Pronto. Men-1. Cadê você? Você desceu? Eu matei um que tava tacando coisa E eu acho que era o negócio Era o yokai daqui Porque não tem mais reino Morte Susto Nossa, que susto Ixi Meu Deus, mas eu tava levantando Seu merda Ah, mais uma essência Deixa eu beber um pouco d'água Cara, aqui tem muito lugar, cara Aqui é um labirinto Esse que eu tô percebendo Ah, tá Bora lá Não, tinha um pequeno ali que já se foi Agora tem outro pequeno aqui Um Oh, yeah Até eu tô Ah Meu Deus, eu quero uma pelúcia disso Isso, sério Filho da puta Nossa Nossa Sincronizado Nossa Nossa Meu Deus Eu não paro de mexer a cabeça Aê Aê Vixi Entramos Ah, eu acho que é aquele grandão ali Ou é aquele grandão Ou é o Não, é o Pássaro Ai Vamos lá Levanta Levanta Cai Levanta Não Eu tinha levantado Não Eu tinha levantado Eu tinha levantado é mas uma essência e vamos lá E aí Caralho, quanta coisa Oi Tchau Morreu Peguei a essência dela Opa, tem um baú aqui Aê O que tem aqui Ah Uh Nossa Ok Ok Tamo muito espancador Não, não, não Sobe Sobe, por que É que foi daqui a gente só lutou Com o bicho Ah Não, 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 é que é aqui Ah, é pizza Morra, morra Não, 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 não Sério Sério Realmente Nossa Pronto Caraca Caraca Deu dois mil de dano Quê Né Também Também não sei Eu já me perdi Já Nossa Muita coisa É muito labiríntico Meu Deus É aqui Pronto 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 Não tem mais munição de fuzil Pode arco Era o baú Então esse negócio aqui Era um atalho Opa Uma essência Credo Eu tinha um time no lugar errado Nossa Nossa A gente não teve no lugar errado não A gente já veio aqui Sim A gente já veio aqui Eu tenho que olhar tudo Porque alguma parte passou Despercebido Sim E agora eu preciso descobrir Aonde que passou despercebido Do caminho Hum Aqui embaixo Era claro O gatinho Uhum Ele foi Caiu Aqui Uhum E a casa Para pombos Eu acho que não é na casa Sim Eu tô olhando Não é mais pra cá Vamos por aí Vamos por aqui Vamos ver Nossa Nossa Peraí Peraí Nossa Vagabunda Pronto 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 Tiki 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 Já foi, tá ligado? A não ser que... A não ser que eu quero Tem que voltar Dá o outro com esse não Volta Vamos voltar pra... Pra... Vamos voltar Tá Agora nem tirando a água, a gente deve ter metido Num outro lugar, sacou? Uhum Ok Aqui? Ah Tá bom? É Caiu Apogou Nossa, tá meio... Pera, tamo num reino... Ah é, tamo num reino no-kai Fechei o filtro de iluminação meio zoado Ae 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 Nossa Você deu... Seiscentos e sessenta... E seis... Ae 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 Nossa, deu uma barrigada. Desgramado, me deu uma barrigada que doeu. Vamos. Já tô perdidinho. Que susto da pega. Ashley. Nossa, você deu um especial em mim. Eu tô morto. Você também tava morto? Ah. Eu tô morto. Eu tô morto. Eu tô morto. Já que eles chamam atenção de quem? Bompera, pobre. Pobre. Nossa. Nossa. Tá aí. Vou tentar ganhar o do grandão. É, o grandão tá... Grandão tá valendo mais a pena ir primeiro do que a cobra. É. Quebrava. Eu tô morto. É. Aplausos. 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 Ele não dá espaço pra nada Tá que pariu Nossa, ela é muito rápida É muito rápida Pra acertar no ponto fraco Agora vamos parar Opa Tem uma Bruxa aqui Tá aqui Não, deve É a mãe Não é a bruxa Ela me deu uma essência Que bom Mais uma essência dela Quem? Mais uma essência dela Ó Ai Tô sem Você fica Se quer Os Não 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 e a galera só 70 para o tampado poder cara é eu fui um pouquinho eu ganhei a essência dele e eu fui um pouquinho assim vingativo ganhou de mão sim e vamos lá canhão de mão 247 caraca vai aumentar de 285 para 349 de dano e a prula e os punhos continuam a mesma coisa ganhei nenhum melhor e o dat também não ganhei nenhuma melhor nossa agora vai ser difícil de vir alguma coisinha melhor e cadê você e toda na volta a nossa já se revive e ai meu deus eu não vou conseguir chegar tempo cadê você cadê você a nossa jumento e aí eu serequino e presta atenção se tá andando nossa um santuário quer aproveitar tem certeza eu quero gastar minhas minhas coisas lotado cara ai é que eu tô mais preocupado com a quantidade desse de a minha essência que a gente pegou a gente oito mil oito mil oito mil o que oito mil de essência não as as minhas essências não a milita milita eu tô com nove e meio Tesouras japonesas Ai What the fuck Já que eu vou sentar, eu quero gastar tudo que eu tenho Tá bom Não gasta tudo, vai lá e senta Nossa, um monte de coisa reposta Caraca Almescências foram purificadas e podem ser vinculadas Nossa Uma Duas Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dez Almescências Caraca Foi muita almescência Ah, sério, eu vou seis mil pra upar É o item Tenho Tenho Eu peguei aquele guarda-chuva, cara Ele solta vários spins, velho, em volta Já viu, Lucas? Guarda-chuva? Não vi Pronto Olha se você tem aí Caraca Não tenho 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 E Ahn... Deixa eu ver... Que eu posso pegar? Esse daqui? Pode ser Pode ser Ahn... Dá pra eu juntar? Deixa eu ver o que dá pra eu fazer de bom Essa do... Umiboso, beleza? Não sei se dá pra pegar... Essa... E juntar com o que não Ser igual Aqui eu tô equipada... Não vai adiantar muito Opa... Vai sim Oro ganha... Oro ganha... A Melita ganha... Hum... Sete ponto oito... Tem alguma coisa... Coisa melhora... Fundir ou perder... Caramba... Caramba... Oro ganha... Oro ganha... Sim... Oro ganha... Oro ganha... Oro ganha... nada dessa daqui, deixa eu ver a minha outra que eu tô usando, opa, que eu tô usando faz o que, anima bônus de anima, uma essência, ataque, essa daqui dá mais ataque, sorte, e essa daqui dá mais ataque, não tem nenhuma, pra melhorar, e ok, eu tenho algumas pra melhorar, mas ele não tô usando ainda, então eu acho que pra mim já tá ok, vamo? Opa, mais um título, aaaaaaah, 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 Deus, passa uma coisa à esquerda da outra, Esquece da outra, vamo lá, Peraí, eu preciso tirar, do relâmpago, e preciso botar esta bomba, como é aquilo? Senhor, que bom , hum, 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 é legal é legal e vamos não é a nossa é muito bizarro você ficar pegando os itens e ouvindo o eco da morte das pessoas você pode tirar isso né Ah e depois de botar só às vezes eu vou tentar sim todas ah Oi Oi o que que dá para te dar uma dessa e a ver que que você vai me dar vai nossa pedra espiritual fruto da lanterna e eu acho eu dar o meu fuzil para ele para ele brincar oi 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 cuidado cai não ele caiu o problema dele tá pregando tá bom o peregrino provavelmente ae o 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 ali é o primeiro santuário a gente não foi no primeiro santuário o 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